pinhas de ouro de 98 trouxe maravilha esse rock and roll como eu gostaria de matar os dois uma história de um corno honroso, que no fim das contas eu acho que ele percebe que ele queria mesmo é nem ter casado, ele queria ter um shilling e uma bolinha de gude talvez tão honroso quanto o corno de Quick One, The Who You Are Forgiven, ele perdoou depois de ter pegado a esposa no fraga daquele, hein outra maravilha desse disco muito, muito maravilhosa mesmo é Colégio Interno Colégio Interno, essa música que fala muito de o que fazer com a criança assim que você não tá muito afim mais isso eu posso cortar